E aí, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda E aí, Al Capone, vê se te orienta Assim desta maneira, nego, Chicago não aguenta E aí, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabe do teu plano para controlar o Estado E aí, Lampião, não dá no pé e desapareça Pois eles vão à feira exibir tua cabeça E aí, Al Capone, vê se te orienta Assim desta maneira, nego, Chicago não aguenta E aí, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda E aí, Jimmy Reyes, abandona o pouco agora Passa com oficinada, fuma, vai embora E aí, Jesus Cristo, o melhor que você faz Não deixa a alma de lado e foge de mar, morrendo em paz E aí, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda E aí, Al Capone, vê se te orienta Assim desta maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo E essa história de princípio ao fim